Oi Bruna, Bruna. Leymar Jura está aqui com a gente, com números muito expressivos, apesar de ter ficado longe de nós um tempão. Ele está com saudade, né? O que é que fica? dessa temporada pra vocês, suas importações da temporada 22 e 23. Realmente boa noite a todos. É uma honra estar aqui no palco das suas estrelas. Cara, foi uma temporada que começou muito boa. Estava muito feliz. O futebol estava bem alta e depois tive a lesão, infelizmente, há quatro meses já parada. Sinto muita saudade de estar em campo. Me recuperando pra voltar bem. Mais feliz por ser homenageado pela meia da temporada que eu consegui fazer. Antes do de meia, né? Metade ele já está aqui, né? Mas muito feliz.